No Foca Mundo Um abraço pro BJJ A emoção solta no ar Boa Evandro, a vibe nesse ritmo Está pó top Toninho muito cansativo Sério Deslânio Somebody tell me It's everything you want And everything you see I guess I must have loved you Because I said you were the perfect boy What for me for Toninho, como foi o seu dia? Meu dia foi bem Deslânio Com a mão queimada, mas tudo bem Vou só colocar o bolo no forno Mas estou na escuta, ok? Bora lá A emoção solta no ar Com você Em qualquer lugar O Xurek, correu tudo bem? Como é que chama lá? Um abraço pra Fernanda Fernandinha A filha da Patrícia O Gabriel, obrigado pela presença, tá? E aí 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 Somebody tell me Hold to tell me now Eu esqueço Tem que ser assim Boa Silvia, bem-vinda Obrigado, obrigado não Gratidão pela presença Mil, muito grato pela presença também Mil, como é que foi o dia? Correu tudo bem? Silvia, como é que foi o dia? Gostei daquele lance lá da máscara Obrigado Silvia, gratidão Obrigado Mil, gratidão Oi Silvia, Tim desgovernado? Como assim Tim desgovernado? Você não foi hoje não Silvia? Comi um abraço no Anderson por mim, por gentileza Ei Billy Billy the Kid Ô Billy, obrigado pela presença Obrigado pela mensagem Ô Anderson, eu ia perguntar de você mesmo Ô Gabriel, meu dia foi bem, graças a Deus Like, like Obrigado pela presença Gabriel, cinco rodas A emoção solta no ar Emoção solta no ar Eu vi sim, Silvia Eu vi sim, Silvia Eu vi também Mil O urso grandão Aquele que tava brincando com o seu urso Era o seu filho, Mil Ô Silvia, você fez Você fez programa hoje, né? Eu vi sim, Silvia Eu vi sim, Silvia E o meu dia foi bem, graças a Deus Eu vi sim, Silvia Coloquei sua foto lá no meu emojis É, do membro Sério? Como é que você fez isso, Anderson? Depois você pode me ensinar Como é que faz, ô Anderson? Você sabe quem que postou o seu link no grupo hoje, Silvia? Ó, você não faz mais parte do grupo da emoção solta no ar Mas, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó O que fizeram hoje no grupo da emoção solta no ar Aqui, ó Ok, ok, ok Dá uma olhada Vim bater um rapidinho, pessoal Bater um quê, Silvia? Bater um rapidinho A Silvia veio bater um rapidinho, pessoal Nossa, que porrada Você viu? A Lane Pequena colocou a chamada da Silvia É, uma emoção solta no ar Lá no grupo Gratidão, mil Bem-vinda, Cris Sim, mas briguei Não quero ninguém mexendo com o meu ursão O Billy, gratidão, Billy The Kid O Cris, grato pela presença Boa Mara, bem-vinda Mara, como foi o dia? Maravilha, maravilha, maravilha Toninho, a live bateu uma rapidinho Como é que é assim? Toninho, a live bateu uma rapidinho Não entendi, como assim? Ah, você tá falando a live da Silvia? Eu pensei que era bater um papo com vocês rapidinho Não era isso? Estava na live do meu esposo Pena que cheguei no final Ah, entendi Você tá falando a live do meu esposo meu não, o esposo dela, esposo de quem? esposo de quem, Toninho, nesses tempos modernos, elas não batem papo não como assim, Billy? nossa, Anderson, muito grato, gratidão, Anderson, gratidão pelo superchat Jojo, correto, tá com a, entendi